Equipe, xalão, o que é que você faz? Viremos da campanha de guerreiros mais e mais Equipe, xalão, o que é que você quer? Voltar pra Jesus, somos guerreiros de fé Equipe, xalão, qual é a sua missão? Sair do acampamento com a paz no coração É força e união, estamos sempre juntos pra cumprir qualquer missão Estamos nessa luta e não nos vamos pra beber E temos a verdade que vamos nos aprender Equipe, xalão, 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 xalão Obrigado